Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala e hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no jogo Lego Os Incríveis com novos personagens, novos heróis que eu desbloqueei, eu saí aí pela cidade pegando as peças de construção incrível Vocês pediram para eu mostrar as incríveis construções que faltam, então vou construir para vocês, mas aí eu acabei também conseguindo uns personagens novos, estou aproveitando aqui para mostrar para vocês Essa aí pretinha com asas lembra um pouquinho a Vespa né? E olha aí o presídio, eu prendi todo mundo, no meu vídeo passado eu terminei a onda de crimes Então terminei toda a campanha principal, terminei todas as ondas de crimes, tem tudo aqui no canal Consoles e Jogos Brasil para vocês acompanharem Olha aí, todos presos, jogaram novamente onda de crimes, eu posso agora se eu quiser, do mesmo jeito que eu posso jogar cada um dos capítulos que eu fiz da campanha principal Posso jogar até em modo livre para poder escolher outros personagens, eu posso jogar também aqui todas as ondas de crimes Aí não faz sentido falar em modo livre porque a onda de crime já era em modo livre, mas eu posso jogar todas as ondas de crimes Olha o síndrome aí também, então do jeito que eu posso jogar todos os capítulos do modo história, aqui tem uma terrinha né? Porque o escavador tem uma terrinha aí na frente Então posso refazer todos os capítulos do modo história da campanha principal e posso refazer também todas as ondas de crimes Basta eu chegar aqui no presídio, tá no centro da cidade, você vem para o centro da cidade, vem aqui no presídio Então tá aí, mostrei para vocês o presídio com todos os vilões presos Eles estão presos, mas eu posso escolher também qualquer um deles, eu desbloqueei para escolher Eu posso escolher qualquer um desses vilões, olha aqui no centro da cidade, aqui que está o presídio E deixa eu ver onde tem a placa de construção em família Tem uma aqui embaixo para eu mostrar para vocês Vamos fazer uma viagem rápida Assim eu mostro rapidamente a construção aí em família para vocês Tem várias placas aí para eu mostrar para vocês Para isso lembra, tem que pegar os blocos de construção incrível Então, vamos lá Incrível, um gigante chafariz deve ser de alguma animação, né? Esse chafariz gigante que sinceramente eu não me lembro disso aí E alguma das animações da Pixar Por falar em animação, não sei se vocês repararam Você que assistiu a animação Os Incríveis 2 Você que já assistiu, não sei se você reparou Você que ainda não assistiu Os Incríveis 2 Repare, a animação Os Incríveis 2 é a primeira animação da Pixar A utilizar uma nova tecnologia para a construção dos cabelos Então agora todo personagem tem couro cabeludo E os cabelos são crescidos digitalmente Então os cabelos se comportam de uma maneira mais real Repare isso Você que ainda não assistiu quando você assistiu a animação Os Incríveis 2 Repare nos cabelos Que os cabelos são diferentes Os cabelos... Ah, agora apareceu, né? Ah, agora apareceu, né? E temos aqui uma pequena construção incrível Tanto que só utilizamos dois da família Pera E o Sr. Incrível e a Mulher Elástica E construímos um trenzinho Para andar aqui pelo trilho Os trilhos já existiam Inclusive eu fiz uma missão aqui Fiz uma missão com o Beto Que ele tinha que levantar os trens Para fazer exercício de levantamento de peso Só que o Sr. Incrível é tão incrível Ele é tão forte que ele utiliza trens Para fazer exercício Para fazer musculação Ele utiliza trens para isso É isso que faz, né? Mais uma construção incrível Vamos para uma... O que é isso aqui, gente? Tem alguma coisa para fazer, hein? O piloto Ralph está aqui Com um dos famosos... O piloto Ralph? Quem que é o piloto Ralph? O que é a animação que é esse piloto Ralph aí? Que eu não me lembro Ah, olha! Tem uma placa de construção da... Da... Da Pixar ainda Não tinha visto Que é a placa que eu desbloqueei o personagem Eu achei que eu só tinha Das placas vermelhinhas Mas não Eu tenho da uma placa azul Não tinha visto Deixei passar essa Eu nem sabia, hein? E já aproveita Para deixar seu like no vídeo É claro Deixa o seu gostei Deixa o seu joinha Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Uau! Isso é bem raro É raro nada Que esse bloco dourado Eu encontro em todo lugar Ué, gente Mas a placa azul Era para estar aqui Olha no mapa Está vendo no mapa? Ih, eu acho que bugou, hein? Eu acho que bugou Deixa eu ver Será que está debaixo d'água? Ah, se a personagem aqui Ela não... Ela não submerge Ela não... Não desce na água Eu preciso de um personagem Que desça na água Nem todo personagem que voa Ele submerge Mas tem personagens que voam Que submergem Como, por exemplo O Super Tibum Com esse nome, né? Super Tibum Ele tinha... Ha! Que submergir, é claro O Super Tibum Ah, eu acho que bugou, hein? Eu acho que o jogo bugou Era para estar aparecendo Uma placa azul aqui Eu acho que o jogo Deu uma bugada Que estranho Sacanagem Era para ter uma placa por aqui Bom, não tem problema também Vamos para outra placa Tem três placas vermelhas Aqui ainda nesse distrito Ah, se... Aí depois eu volto para cá Talvez tenha bugado Então eu vou sair do distrito Volto para o distrito Qualquer coisa Depois eu faço uma viagem rápida Se não aparecer Aí eu reinicio o jogo Faço um corte no vídeo Mas eu vou mostrar para vocês Todas as placas Hoje eu vou mostrar para vocês Todas as placas De construções incríveis Pode ficar tranquilo Aí eu acho que esse jogo Deu uma bugada, hein? Porque era para estar Uma placa aqui também E a placa não apareceu Ela aparece no mapa Está vendo? Ela aparece no mapa Mas não aparece aqui Talvez porque eu estou voando Rapidamente Com esse herói Ah, apareceu Olha ela lá Não aparece aqui 131 blocos dourados E construímos um monumento Para a família incrível Olha só que legal Temos o senhor incrível, a mulher elástica lá em cima Temos o Zezé do lado esquerdo Temos a Violeta aqui do lado esquerdo também E o Flash aqui embaixo E aqui em cima do lado direito Nós temos o Gelado Que faz parte da família também Acaba fazendo parte dos Incríveis também O Gelado Então é um monumento em homenagem ao Gelado Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês Se talvez vocês não saibam Eu gosto muito dessa animação Os Incríveis Isso vocês já devem saber, isso eu já falei Mas a menina dos olhos de ouro Da Pixar É o O Toy Story O Toy Story que é a menina dos olhos de ouro Da Pixar A Pixar adora Toy Story Tanto que nós temos Toy Story 1 Toy Story 2 Toy Story 3 E vai ter o Toy Story 4 No caso dos Incríveis Tivemos que esperar 14 anos Para ter os Incríveis 2 14 anos E a gente ia ter que esperar mais Por que a gente ia ter que esperar mais? Porque eles iam lançar primeiro o Toy Story 4 E depois eles iam lançar Os Incríveis 2 Era para lançar o Toy Story 4 primeiro Antes dos Incríveis 2 Vamos ver o que vai sair aqui Olha que legal É um... Como é que chama isso aí, gente? Ah, meu Deus do céu É um carrossel É um carrossel dos Incríveis Legal, gostei Legal, gostei E é só isso que o carrossel faz Eu achei que poderia fazer alguma coisa Se a gente ficasse carroçando lá muito tempo Mas não faz nada Bom, então a Pixar definiu Que iria produzir Toy Story 4 E Os Incríveis 2 E aí mandou escrever, né? As histórias lá Demorou um pouquinho para aparecer a placa Mandou escrever as histórias dos dois Só que a história dos Incríveis Ficou pronto muito rapidamente Ficou pronto tão rapidamente A história dos Incríveis Que eles resolveram fazer logo os Incríveis Ah, não vamos esperar não para produzir Vamos produzir logo os Incríveis Faz muito tempo Que a gente não faz um... Uma animação aos Incríveis Então vamos produzir E aí Os Incríveis saiu em 2018 Os Incríveis 2 E Toy Story 2 ficou para 2019 Mas essa ordem era para ser ao contrário Um parquinho de diversões Que nós produzimos aqui Que legal Pecinhas Também que eu consegui Eu já tenho, ó Tenho 420 milhões Olha, 400... Ixi Maria 446 Eu estou com o multiplicador ali Olha no canto superior esquerdo 960x Eu não preciso nem de dinheiro Mais para nada aqui praticamente nesse jogo, né? Eu tenho dinheiro que sobra nesse jogo Um absurdo de dinheiro Tá aí a Mulher Elástica Que é a Acrobata também Vamos subir com ela E tá aí o parquinho de diversões Com a Mulher Elástica Aliás, uma coisa que deu trabalho Nessa animação Os Incríveis 2 Foi a moto da Mulher Elástica A moto da Mulher Elástica Foi assim Foi passada por vários projetos, né? Então eles pensaram até em... Em o... A moto da Mulher Elástica Ser um traje também Uma espécie de traje Que viraria a moto dela E eu acho que eu já terminei todos, né? Eu acho que não falta mais nenhum, viu? Dessas placas de construção incrível Das vermelhas não falta mais nenhum Falta aquela azulzinha lá Que não carregou Que o jogo deu uma bugada E não carregou Mas tô olhando aqui nos distritos A não ser que eu tenha deixado passar alguma coisa Não falta mais nenhum Vamos fazer então uma viagem rápida Pra ver se nessa viagem rápida Carrega aí a placa que ficou faltando A última placa que falta no jogo Que é essa placa azulzinha aqui Eu vou até... Meio devagarzinho aqui, né? Eu não vou nem acelerar nesse voo Eu vou meio devagarzinho Pra ver se dá tempo do jogo Carregar a placa Pra ver se não buga de novo Ah, agora a placa tá lá Agora carregou Agora a última placa apareceu Ah, agora a placa tá lá Mentira que nós desbloqueamos o Junior aqui Olha o monumento que nós desbloqueamos Olha a mulher elástica com traje branco Porque eu tinha escolhido ela com traje branco Nessa construção em família ela apareceu com traje branco E desbloqueamos o monumento em homenagem ao filme luxo É um curta da Pixar, o primeiro a fazer sucesso Incrível demais Ganhei um troféu Olha, passou um troféu de ouro, vai Eu completei tudo aí Completei todas as placas de construção em família Era pra eu ganhar um troféu de ouro, hein Esse jogo tá economizando nos troféus de ouro E eu desbloqueei o Junior agora Vamos ver o que o Junior faz É o Junior ilumina Vocês viram que apareceu lá o símbolo de iluminação? Aqui eu não consigo acender a luz dele Mas teve uma missão da campanha principal Que eu tava lá na ilha Com o gelado E o Senhor Incrível E aí tinha meio que uma caverna escura Que eu não podia entrar Porque eu precisava de um personagem que iluminasse Então eu vou precisar voltar Nessa missão da campanha principal Voltar nela em modo livre E aí escolher o Junior aqui Pra poder iluminar aquela caverna Pra ver o que tem lá dentro Então agora eu tenho praticamente Um personagem que faz tudo aqui Eu posso voltar Nas histórias Nas missões da campanha principal Em modo livre Em modo aberto E fazer de tudo Então é isso aí meus amigos Desbloqueei o Junior Por essa eu não esperava Era pra eu esperar também né Era meio o De se imaginar Não óbvio Mas meio de se imaginar Que a gente iria desbloquear Aqui Que nós estamos desbloqueando Tantas coisas Das animações da Pixar Isso que foi legal O destaque desse jogo é isso Você sair desbloqueando Tudo quanto é coisa De tudo quanto é animação da Pixar Isso que foi legal Então era meio de se imaginar Que a gente iria Desbloquear o Junior Mas eu acabei não imaginando isso Não tava esperando por essa Eu vou dar a volta Que eu tô vendo Que tem inimigos aqui Só pra mostrar pra vocês Que o Junior ataca também Que eu posso atacar com ele Ele deve ter um super ataque Mas eu não vou ter Ah eu acho que ele não faz Aquele ataque De tá 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 O ataque rápido Porque ele não tem duas mãos Também Pra atacar Legal Olha tem Legal Eu gostei disso aqui Viu De você ter essa oportunidade De atacar com ele E derrotar Os inimigos Com o Junior E basicamente Era isso que eu queria mostrar Pra vocês E meus amigos Olha só ali embaixo 2 de 2 4 de 4 1 de 1 Que eu já fiz Todas as placas Tá vendo ali embaixo As placas De construção incrível 2 de 2 Então quer dizer Eu já achei todas as placas Aqui nesse distrito 2 de 2 Ali em cima também Então como prometido Vocês pediram aí Nos comentários Do meu vídeo anterior Aliás Não esqueça De deixar seu comentário Neste vídeo Que eu leio Todos os comentários Que vocês deixam Aqui no canal Deixa seu like É claro Deixa o seu gostei Peguei aí Todas as peças De construção incrível Montei todas as placas De construção Em família Então é isso aí Meus amigos Hoje eu vou ficando Por aqui Desejando um ótimo dia A todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui